Eu tô no Nordeste, meninas Cé Forró e Cé Sanjão Aqui a genea é diferente 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 Alfa de caçador, que internação Minha morena me beijando, fez na vida Fotografando o meu cenário O meu zampado pisa no sapato, tela cimentada Cadeira telada, meu velho, velho, a cela ao lado Com meu vela voz, que internação Minha morena Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando me quer Entra, mora e sobe na minha cama Pois fala que me ama E manhã já passa o meu café Também já passa o parte da sua vida Entra, mora e sobe na minha cama E eu, mais o meu café Ah, escolhe aí, volta baixinho Vai, aqui Diz amor, como é que vai ficar? É lá em meu coração Sem teu amor, sem teu, sem teu carinho Na solidão Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar? Meu coração, sem teu carinho Você tem um beat pra parar Eu, mais o meu café Não tô barriga, não foi a madrugada Ninguém mudou, ninguém mudou Ninguém mudou, ninguém mudou Ninguém mudou, ninguém mudou É o fogo que faz ader, desejo de querer não mais parar E quando meu coração bateu, eu peguei a seguir o E.V.C. na nossa Gosto de fazer, você para a caixola, D.V.N.C., dê um beijo nela pro E.V.N.C., dê um beijo Aê, safadinha, me tem raiz Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre o teu amor, quanto mais eu tenho, mais eu quero Minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Pra te amar Todo o tempo é pra te amar Pra te amar, pra te amar Esse tempo do tempo é pouco Pra te amar Todo o tempo é pouco Pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar O que é que é a minha vida? O que é a minha vida? É uma série deitten-se que eu prefiro Eu tô chamando em perto, por que ela tem uma dima Oi, cadu! Tô com a minha vida? E a dela Não me estuda, hein? Eu, anjei de mar E o que me faz? Agora gás me jota Essa ilusão Eu, os pedimos E o que me faz? Essa ilusão Eu recordo muito Daquele tempo Do bem que contém Eu te fiz Tudo é solidão Otimamente Que saudade e coragem Era feliz A música no ar No rádio, só para lá E tocar Cora, dois, filho, loa Agora, nossa amiga Ô, Carol Sem o seu amor Agora, menino, divulgação, hein? Foi tudo, já passou No rádio, meu caro Mas vem descer Doutor Leis, rebretação Mostra o prazer Valeu, pai Muita tristeza Vem, que pausa Plopá El inútil Ele é a Deu. Lele, 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 lele O bagueiro nordestino, puxar boi é meu destino Eu sou o rei da maquejada, hoje eu vou desde menino Quem te pega a ordem foi, meu TRP pelo caminho Valeu, boi, valeu, 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 valeu Valeu, boi, valeu, 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 valeu Valeu, Roqueiro, meu bocado, valeu Oi, Roqueiro, vai te levar É ou não é, gente? Como é? A minha maior alegria é festa de abacação Esse cantolês é muito empolgado, ó A voz é só, a caixa e mulher bonita é a minha perdição Valeu, Roqueiro, meu bocado, meu bocado, meu bocado Valeu, valeu Oi, meu município, município Ares Lê, 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 lê Ai, meu Deus Minha casa tá sobrando espaço A gente tem de um pedaço, né? Deixo pra você Na minha casa tá sobrando um rei Cara, torno na parede, a mão pra dar e vender Na minha casa, toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se detecte Nesse pleite, você joga as asinhas de fora Nossa, amor não demora e logo acontece Na minha casa, padrão A gente ri, a gente chora, a gente se detecte Nesse tempo você joga as asinhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de malicuia, amor Eu não vou dar nem aí pro povo Nossa amor tá cobiçada E não vai ser maltratada Por ninguém de novo Pode vir de malicuia, amor Eu não vou dar nem aí pro povo Nossa amor tá cobiçada E não vai ser maltratada Por ninguém Ei, Joel da Gói A música é o seguinte, ó Vou tomar uma dose E se aveste não Amanhã pode a você ser tudo em closet nada E se aveste não A bovinha da felicidade não gasta pra razão E se aveste não Toda caminhada começa no primeiro passo E se aveste não A natureza não tem pressa Segue o seu compasso E se aveste não Não me segue Não me segue quem vai subir na ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai Seu amor é namorado Nós não mexemos com ninguém E nem me dá mão e com boca Quem mandou você ver que a chave A fera com a rara acordar É que nós dava bem quietinho Mas quem tu fez mexer com nós E agora a letra em você não tem que me Só Deus cala a minha voz Olha não mexe com ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Nem me dá mão e com boca Quem mandou você ver que a chave A fera com a rara acordar É que nós vamos ver que a chave Pra que tu ver mexer com nós Agora a letra em você não tem que me ilude Só Deus cala E a minha voz E a minha voz A repara e eu cantando É a mesma voz É a mesma voz de quando Meu reinado começou Tengo lengo 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 Eu canto mesmo porque a gente tem que homenagear o Luiz de Luzal Laue, 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 laue Canta mais um forro assim que o povo sabe cantar aí, menino E quando olhei até cadê Pegou a fogueira de São João Eu perguntei E adeus do céu, ai Porque tamanha, milho de ação Eu perguntei Porque tamanha, milho de ação Deixa, eu venho de ver você batendo em minha porta Ei, tô com razão É ser assim que me morou, morri melhor E desde lá, da vida é isso E o mundo vai dar tantas voltas Que talvez nenhuma delas fosse lá Me encontrar Mas eu peguei você chorando de bichinha Sem saber o que fazer Só porque me vi passando Toda vez sem ser você não Quem não tava nem ligando Reagiu E percebeu Ele agora até é pensando O que é que eu vou pra Bebê Deixar Bebê, bebê, você Oi, do sinal É sempre assim que rir por outro Rir melhor Deixar Da vida é isso O mundo vai dar tantas voltas E talvez Uma delas só você vá Me encontrar E amor Vou te deixar Eu quero ver Eu sou no mim que até ninguém Eu não vou chorar Eu não vou chorar Não E vai Adulir Em mim Sempre Todos os momentos que eu tive Igual com você Caramba Sempre dentro do meu coração Não Não Mas se o caminho Te esquecerei Fica fora Chora Eu não vou Mais chorar Eu não vou Mais chorar Eu não vou De esquecer Mas se eu não Vou Não vou Mais chorar Não vou Mais chorar Eu não vou Mais chorar Não vou Mais chorar Amor, amor 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 Amor Amor, 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 amor Amor Amor, 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 amor Amor Amor, 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 amor, amor 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 Oh, man, yeah, shit! Gabriel! Chau, chau! Essa picada! Não sei você, eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes que falei Que o amor pra mim se fez Dentro do meu coração Oh, que eu te amo demais Que o amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Eu quero alguém Vem, que eu te quero, amor Eu sempre fui Oh, um Se eu quiser Que a minha Amor Eu É Tudo pra depois Que o amor é que nós dois Só o tempo poderá dizer Oi! Gabriel! O momento de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso rio Testemunhas para querer Locos, corpos, escoladinhos Suadinhos Eu quero ver a Canta comigo Canta Qual é o negócio que é? Eu vou fazer o que quiser O que quiser me usar E a moça foi o meu maior prazer Eu vou fazer o que quiser me usar Minha busca foi o meu maior prazer E a moça foi o meu maior prazer Eu tava triste, tristinho Imagina essa que eu ando com a mara lá na passada Eu tava só e sozinho Mais solitário que o palestrano No canas da Manovita e o pão Eu tava mais doido que banda de rosa Do que o palhaço do circo rosa E hoje eu recebi o telegrama Era você que era a caixão Tantava a mama De ser um negro se sentar feliz Porque no mundo tem alguém que diz Vai que tanto te ama Vai que tanto te ama Vai que tanto te ama Que que tanto te ama Eu disse que eu acordo com a vontade Tantada que manda por essa delegada Batei na porta do risco e deseja bom dia Tantando quem se apagaria Viajei na cor Com a vontade Tantada que manda por essa delegada A terra portando o risco e deseja bom dia Tantando quem se apagaria Vai Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser o papai Eu quero ser seu Não é ruim, não é ruim, não é ruim, não é ruim E a minha me diz que você falou, descida é uma biquínoca pensou Eu vinha pra ser cada fada assim, na rada dele só falava em mim Deteu, mas de você não deixou, virou a jovem e me mandou a sofrer Trocou certo, eu não me trouxe, coração tem moço, só dá isso aí Entrei demais e você não deixou, virou a jovem e me mandou a sofrer Trocou certo, eu não me trouxe, coração tem moço, só dá isso aí E quem chorava hoje, quem sorria, virou a jovem e me mandou a sofrer E quem sorria, quem sorria, pra mim passou o tempo ruim E lá de Ramos, irmão, Ramos no filho Deteu demais e você não deixou, virou a jovem e me mandou a sofrer E chorava hoje, quem sorria, ele chora Deteu demais e você não deixou, virou a jovem e me mandou a sofrer Trocou certo, eu não me trouxe, coração tem moço, só dá isso aí Deteu demais e você não deixou, virou a jovem e me mandou a sofrer Trocou certo, eu não me trouxe, coração tem moço, só dá isso aí E quem chorava hoje, quem sorria, quem sorria, quem chorava hoje, quem sorria, quem sorria ou se sorria E pra mim passou o tempo ruim, e o seu começou agora De quem chorava hoje, ninguém sorria, hoje chora, pra mim passou o tempo ruim, e o céu começou agora De quem chorava hoje, ninguém sorria, hoje chora, pra mim passou o tempo ruim E vou pedir licença pra conter a minha história Tem suas beijas e suas glórias, e mesmo sendo forte E ama, chora por dentro, e segue seu destino Desde cedo eu assumi a paixão, e ser vaqueiro, ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador, consegui respeito Você é o vencedor Quem é vaqueiro, levanta a mão Aê! 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 É a minha habitude Eu mudo em casa Caso você mude E não dá um sombra, não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Não mude o corte Nem vende os cabelos Você faz moda sem seguir Mudeiros, anéis, pulseiras e brindos Pra quê? Você usa jóias, a jóia é você Onde você mudar? Eu não me apaixonar Eu te medo de você mudar Eu não me apaixonar Mulher em grade fingida Não ignora dizer Todo o mal da minha vida Só vem do seu proceder Seguir-te nos meus engasos Com sorrisos e bênçãos Me deixando andar Meu sofrimento sem pausa Vou morrer Eu sou um filho sem som E só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo sem perecer Pra mim não existe festa Não há vida feita Não há vida feita Não há vida feita Não há vida feita É muito melhor Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai feita Não há vida feita Não há vida feita Não há vida feita Sua cama é o chão E seu consolo é o pão Quando achar Que lhe dê Vocês estão vendo Aquela mulher Da blusa amarela E saia de outra cor Vendo ela desprezada Na graça que foi amar Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor Aí eu canto assim pra complicar Já foi meu primeiro amor Essa mulher me deixou O, 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 o Tô na bagaceira Fim de semana chegou O, 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 o Magulco arretado que veio do interior Manoel Edson Manoel Edson Fazendo diferente Simbora Andrade, download Nasci do pé da serra Me criei no interior Na cidade grande Sou caboclo sonhador De segunda a sexta Tô ao lado do patrão Fim de semana Agora é condição Pego meu revoque Ligo o som do paredão Dos meus stories Vou postando o porcadão Tô na zoeira Que olha que vem tomar mé E a parra tá boa Tá lotado de mulher Oh, 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 oh Tô na bagaceira Fim de semana chegou Oh, 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 oh Matuto arretado que veio do interior Oh, 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 oh Tô na bagaceira Fim de semana chegou Oh, 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 oh Matuto arretado que veio do interior Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande sou caboclo sonhador De segunda a sexta tô ao lado do padrão Vim de semana, agora é postição Pego meu reboque e ligo o som do paredão Nos meus stories vou postando focadão Tô na zoeira, olha aqui, vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Oh, 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 tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 matou o arretado que veio do interior Oh, 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 tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 matou o arretado que veio do interior Manoel Edson Manoel Edson Eu não quero me enganar de novo Eu não quero me enganar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no trailusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito Pare com esse jogo Senão vou me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu já sei que não dá pra resistir A carne é prata, você é demais Se não for por amor Para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger o meu coração Eu não quero entregar o meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no trailusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu já sei que não dá pra resistir A carne é prata, você é demais Se não for por amor Para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Manoel Edson Manoel Edson Fazendo diferente Alô galera de São Paulo Aquele abraço Tô chegando Tenho fama de raparigueiro Sou cheio da mulherada Quando eu não acho a certa Me divirto com as erradas A moda é viver a vida de balada em balada A noite sou bicho sul Tô botando pra gerar Viri, 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 viri Quando eu chego na balada, mulherada pira Estiloso e pregóis e me enlouquecendo as meninas Minha vida é diversão, comigo não tem caô Vem me namorar, me canta, enlouquece Envolveu, se apaixonou A galera delira com o Red Bull e o de pap É o som que contagia, vem comigo, vem dançar A galera delira com o Red Bull e o de pap É o som que contagia, vem comigo, vem dançar A galera delira com o Red Bull e o de papai É o som que contagia, vem dançar É o som que contagia, vem dançar